Vem comigo o recado do Telo Espectador. Olha, manda aí o seu recado no DDD 3399-111443. Vale foto também pra mostrar chuva, não vale, Lamonier? Vai que a pessoa mora numa região que não tem chuva, né? Ou que tem muita chuva, né? Vale, vale, vale. Como é o nome da pessoa, Lamonier, que eu pedi o abraço lá, eu sei que ela é o Zé do Sahai, é o Zé Pereira, é o Zé Pereira. Zé Pereira, não é? Lá de Era Nova, Zé Pereira de Era Nova, conhecido como Zé do Sahai, lá no Era Nova, é ele, não é? Zé Pereira, encontrei com ele na rua hoje, na rua não, né? Na padaria, ó, eu tava na calçada. Na padaria, no bairro de Luz, Zé Pereira falou, manda um abraço pra mim, sou seu fã. Alô, Zé Pereira, ali Era Nova, pertence ao Percata lá, né? Conhecido como Zé do Sahai. E um abraço pras meninas do Salão da Dê. Sabe onde é o Salão da Dê? Ali na rua Polônia, ali no Granduquesa. É, chique. Quem manda o abraço é Roberto Tomás. É, não sei, não tô sabendo. Vem comigo. Boa tarde, Nico. Agora a semana começou. Começou, começou de confusão. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Uma boa semana para todos. Um abraço meu e do meu esposo pra você. Você anota mil, Michele Saldanha. Beijo pra vocês. Agora sim, a semana começou, Michele. Ei, Lamonia, corri 10KM ontem. Eu tô aqui só o pó da rabiola. Boa tarde, Nico. Não perca o seu programa nem um dia pra perder, não, hein? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Gostaria, se for possível, que você mandasse os parabéns pro meu pai, a Genô, no Corrego do Bernardo. Três, olha lá. Corrego do Bernardo, um, dois, três. Negócio de capoeirão, não sei o quê. Tem um tantão, tem cinco Bernardo. É o três, ele tá lá no três, ó. Completou oitenta e dois anos, sábado, dezenove, dez. Nossa, é o dia do meu aniversário. Corrego do Bernardo. Bernardo é o nome do meu neto. Não, lá não é dele, não, é. Lá não é dele, não, isso aí. Corrego do Bernardo, três. Completou oitenta e dois anos, sábado, dezenove, dez. É quase a minha idade também. Eunice do Santa Paula. Ei, Eunice. Um beijo pro céu, um beijo pra ele. É, Lamoninha, não ganhei nem um presente nesse ano. Que aniversário aborrecido, hein? Boa tarde, Nico. Esse é o nosso Nico. Meu sobrinho, filho do Jairo e da Daiane. É Nico também, olha lá. Ah, invejoso, né? Pôs o nome dele de Nico. Ele está fazendo cinco anos. Cante os parabéns pra ele. Nicolas, parabéns. Que papai do céu te guarde, te abençoe sempre. Te amamos, tia Idinha, tio Fernando, Yasmin e Ian Fernando. E ele tá lá, ó. Só que abraço, no alto da Ibituruna. Esse menino vai mexer com o Volívio, Lamoninha. Tá na cara dele, olha lá. Parabéns pra ele, Idinha. Quem é ela aí, hein? Boa... Ah, na sexta-feira, na hora da música lá, não tava o quarteto âncora aí, Felipe? Que eu dediquei uma... A canção, a última canção deles ao aniversariante, é essa gatona aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sexta foi o dia da minha Isabela. O que desejar? É a Flavinha que pergunta. Que as mãos de Deus estejam onde as minhas não puderem alcançar. Que mãe, hein? Que mãe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãe, te amo um tantão assim, ó. Um tantão assim. A Flavinha. Um beijo pra você, Flavinha. Você me abandonou. É a Isabela. A Isabela. Dedicamos a última canção do quarteto âncora pra ela. Gralha Azul. É. Um beijo pra ela, Flavinha. Próxima. Por que que eu tô daqui, Jita Lila, mano? Oi, meu amigo. Nico, quero desejar a você um feliz aniversário atrasado. E dizer que eu vou fazer seu pavê essa semana. Hã, hã, pavê. 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 Hã, pavê ou pra comer? Hã, pavê. Hã, tem dois meses que ela tá falando negócio de pavê. Hã, é pavê. Hã, que Deus te abençoe sempre. Saiba que você é muito especial pra nós. Parabéns. É, Joana, eu não vou cair nessa, não. Negócio de pavê. Pavê ou pra comer? Pavê ou pra comer? Pavê ou pra comer? É, Joana. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Gleiciane de Periquito. Apareci pra te desejar tudo de bom. E parabenizar você e sua produção pelo lindo trabalho. Vocês são nota mil. Não percam o programa seu. É a Gleiciane de Periquito. Gleiciane, um beijo pra vocês. Obrigado, tá? Pelo carinho com a gente aí. Gleiciane tá toda arrumadona lá, hein, rapaz? Boa tarde, Nico. E sou ligadinho no BG, o melhor jornal. O BG é nota mil. Eu sou o Guilherme do Vila Celeste. Alô, Guilherme. Tamo junto. Aquele abraço. Próxima. Lázaro e Samuel. O que que é? Confusão foi essa aí. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nico. Estou passando por aqui pra lhe desejar uma excelente tarde. Amém. Manda um abraço para os meus netos. João Lázaro e Samuel Miguel. Gratidão. Governador Valadares. Centro. Lu Parente. Parente de quem, Lamonier? Hã? Lu Parente. Ô, Lu! Parente. Beijo pro seu. Beijo pro Samuel Miguel. E pro João Lázaro. Boa tarde, Nico. Um abraço para os meus pais. Pedro e Nilva. Que moram no Nova Vila Bretas. E culto muito o seu programa. Meu nome é Eliane. Eliane. Um beijo pra você. Será que é da família Raimalho, ô Eliane? É não, não. A dona Nilva? Será, Lamonier? Hã? Não. Paz da menina que grava aqui com a gente. Super Vale. Não é não. Meu nome é Eliane. Eliane é Cristina. Beijo pra você, Eliane. Um beijo pra todos do Nova Vila Bretas. Seu Pedro e dona Nilva. É. Falou que é a última. Ô Bebiano. Eu cheguei hoje numa empolgação. Passando um pouquinho de mal. Mas. Você não me entregou nada. Você não comprou nada pra mim também não, ô Lamonier? O quê? Tá chegando, acho. Não ganhei um presente esse aniversário? Hã? Aí eu ganhei saúde. Você não ganhou saúde, não. Você ganhou saúde, Lamonier? Saúde todo mundo ganha, rapaz. Eu não ganhei um presente esse aniversário? Misericórdia.